Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Wilson Matos. Faremos uma reflexão sobre o tema A Casa Sobre a Rocha. É necessário lembrarmos que nos tempos bíblicos as edificações residenciais eram estruturalmente bem diferentes das edificações que hoje nós conhecemos, mas continham o mesmo propósito, proporcionavam segurança e conforto às famílias que nelas residiam. Um exemplo claro é a vida nômade que os filhos de Israel viveram. Quarenta anos eles peregrinaram no deserto e cada chefe de família tinha a responsabilidade de cuidar da sua tenda de moradia, conforme está escrito em Números capítulo 2. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25 que Todo aquele, pois que, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, Jesus está nos conduzindo ao entendimento que o tipo de residência que construímos garantem ou não a segurança que a nossa família precisa. Três observações precisamos fazer. Primeiro, a responsabilidade de construir a casa é de quem irá morar nela. A segunda observação é a casa ficará exposta à chuva, aos ventos, aos rios, eles combaterão contra a casa. Não estamos isentos do clima, do dia e nem da noite. Terceira observação, A casa precisa estar firmada na rocha e enquanto você estiver dentro da casa, certamente você estará seguro. Jesus Cristo é a rocha e a sua casa precisa estar edificada nele. Por isso, ouvintes, assumamos as nossas responsabilidades, sabendo que as tempestades irão surgir, que a nossa família sofrerá os ataques de todos os lados, mas se a nossa casa estiver sólida em Cristo, ela jamais irá ruir. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.